Oi galera, estamos aqui em nosso canal Vida Real e bora para o vídeo Pessoal, no vídeo de hoje, dia 1º de janeiro de 2021, nós estamos aqui para agradecer Primeiramente eu quero agradecer a Deus por todas as coisas vividas durante este ano de 2020 que se findou Foi um ano que não foi fácil para ninguém, assim eu acredito Mas temos que ser gratos, porque chegamos ao fim dele, vencemos aquele ano tão difícil E temos que pedir a Deus que este ano seja um ano melhor, mas claro, temos que fazer a nossa parte E eu quero também, nós né, do canal Vida Real, eu e minha filha, queremos estar agradecendo A você que se inscreveu em nosso canal, você que assiste os nossos vídeos, mesmo que ainda não esteja inscrito Você que compartilha, que dá o seu like, a todos que estão inseridos, envolvidos, participando do canal Vida Real Nosso muito obrigado, desejamos a vocês que tenham um ano de paz, um ano repleto de saúde, de alegrias, de realizações E pedimos também a vocês, que permaneçam conosco, que vamos crescer juntos Nós, buscando informações, novidades, distrações, alegrias, receitinhas, tudo que vocês já sabem que tem em nosso canal E vocês, absorvendo aquilo que lhe convém, né, aquilo que vai ser bom para você, aquilo que é informativo, o que for do seu interesse Como todos sabem, temos vídeos todos os dias, de segunda a sexta, e cada dia é uma novidade Todas as segundas, uma receitinha, nos demais dias, cada dia é uma novidade Fique ligado, continue conosco, se inscreva, dê o seu like, compartilha, ative o sininho Ok? Então fica o nosso abraço, o nosso agradecimento, né, estamos muito felizes E agradecemos aos 105 inscritos, né, que estão aí conosco, participando, e que venham mais Que este ano seja só vitória para todos nós Se vierem as lutas, com Cristo todos nós venceremos O que importa é não desistir Lutas fazem partes, para que consigamos alcançar as vitórias Pedimos a Deus que todos vocês sejam abençoados Tenham um ano de paz, ok? Fiquem ligados e até o próximo vídeo Tchau, tchau